Na, isso aí. Vou botar em 125 aqui. 120. Só para ir mais rápido. Não muda porra nenhuma então. Vamos lá. Não sei se eu peguei. É o que está mais soltando aqui na segunda parte. É o que está mais soltando aqui. Nossa, vai ficar sobrando mais ainda. Nossa, eu expliquei. Nossa, eu fiz mais que a pontuação do bot. Nossa, eu fiz mais que a pontuação do bot.